Como eu amo esse lugar Senhor O que eu mais amo é o Cinnamon's Nail Porque ele é o que? Ele é vegano É nele que a gente vai Olha que delícia esses donuts daqui, gente Que são todos veganos, tá? Porque acho que vegano não fala bobeira Tem os tradicionais também, ó Os mais convencionais Tem os pastos assim também Ai, se eu soubesse de pedir isso Esse negócio aqui parece ser muito bom Tem vários, ó Eu quero um lugar pra sentar agora Achei! Minha janela O melhor sentimento da vida Quando você chega na situação e senta passando Gente, eu vim em casa rapidinho Guardar a sacola Rapidinho não, demora um ano pra chegar em casa Guardar a sacola Tô indo agora no Salão Maria Bonita Que é um salão brasileiro que tem em Manhattan Lá em Downtown E tem duas unidades Esse aqui que eu tô indo hoje É pra conhecer o serviço deles De escova e unhas em 45 minutos Com preço mais, tipo, assim, acessível Um preço bacana E o desafio é você sair de lá pronta Com cabelo e unha feita Com 45 minutos Então vou olhar vocês comigo Esquecer alguma coisa Sendo que eu tô esquecendo alguma coisa Ah, enfim Não deve esquecer nada não Enfim, vamos lá Gente, vocês não tem noção Do frio que está fazendo Do vento congelante que está fazendo Tô chegando agora no Maria Bonita Fica aqui em Downtown Tô totalmente escuro, né? Tô maravilhoso essa luz O nariz tá vermelho Essa luva azul pra combinar tá ótimo Cheguei aqui no MV45 Que é o salão, é, vou trazer uma outra extensão Do Salão Maria Bonita Que tem no Soco Que eu já conheço É, que fica aqui em Manhattan Esse aqui, a proposta é bem diferente É você fazer maquiagem Cabelo, unha É, em 45 minutos Mas tem pacotes específicos Pra cada tipo de necessidade No caso, se eu não me engano Manicure e escova em 45 minutos E a escova com manicure É 65 dólares Então preço super ok Pra região principalmente em Manhattan Vamos lá conhecer como é que funciona Assim que você chega aqui no salão No momento que você entra No momento que você sai Quase de 5 minutos, né? Quase de 5 minutos O lugar que você chega É a hora que você sai É, pode de 5 minutos Cabelo e manicure Que chique Esse aqui, ó É um livrinho que mostra Os tipos de cabelo É tipo o menu Você escolheu o tipo de cabelo Que você quer fazer Você mostra pra ela E ela faz Olha a situação das minhas unhas Antes de ser tratada de verdade Olha isso Eu sei que eu falei Eu tinha visto que eu fiz minhas unhas Então vamos ver E quase 5 minutos E como vai ficar Eu fiz cabelo Eu não vou secar aqui Na maquininha Olha só que nem ficou Movimento Não vai aparecer a fina nem nada Que é bem bonito Amei União A minha unha chegou aqui Toda comida Toda comida Chegou de pele Chegou de várias coisas Porque eu sou muito ansiosa Comida Minhas peles E aqui, ó Olha só que coisa maravilhosa Tá curtinha Porque, né Tá toda comida Virou curtícula Tirou tudo Tá maravilhosa Tchau Tchau Está aqui na festa do Bumble Que é um aplicativo de relacionamento Voltado pra mulheres Não é tipo assim Que só tem mulher Mas não Não merece mais controle Do aplicativo Digamos assim E eles estão lançando agora O Bumble BFF Que é pra contar pra vocês Com as amizades Com as pessoas Interesse Quais são os seus E pra falar que no Brasil O Bumble é bem forte Também Que vocês não conhecem Vem com a dica pra vocês De outro aplicativo Pra baixar De relacionamento De fazer amizades Enfim Muito legal Chegou de É, como falamos Chegou de Improciadores digitais Aqui hoje Mas parece que tá bem animada Então Se alguém quiser Dramar o celular Você vai fazer com a cabeça Ai, eu, eu, eu 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 Eu, eu, eu Nem acredito Que eu cheguei em casa Acabei de jantar Agora eu vou estudar Nesse computador Que vocês estão vendo aqui E vou editar até Não sei que horas Então Só queria finalizar esse vlog E dizer que o vídeo Foi muito legal Espero que você tenha gostado E se vê amanhã Aqui no canal Teve vídeo todos os dias Não se esquece de me seguir Lá pelo Instagram E se inscrever aqui no canal também Um beijo E até amanhã Tchau Tchau